Eles Dizem Que Amor Jamais O Passado Vai Deixar Nosso Futuro Ser Em Paz Nunca Exite Meu Amor Nunca Exite Nosso Caminho Nós Fazemos Acredite Nosso Futuro Está Em Nossas Mãos O Amor Florece Como Uma Canção Escute O Coração Amor A Esperança Irá Não Há Por Que Temer Ou Hesitar O Amor Nos Guiará Amor Acredite Nunca Existe Eu Estou Contigo Proceder e Nunca Vão Eu Estou Contigo Ame, Viva, Venha, Siga Eu Estou Contigo Desde Nós Amor Eu Estou Contigo Olá, Meu Nome É Thiago Leonardo E Você Acabou De Assistir Uma Das Minhas Versões Caso Você Tenha Curtido Não Se Esqueça De Se Inscrever No Meu Canal Até Mais Beijo E Mas Tive Em